Tem cara que fala, eu vou ser vendedor, não arrumei nada, vou ser vendedor, mas vendedor não é assim. E vamos ser sinceros, o marketing não é uma ciência exata, é mais difícil inclusive fazer marketing do que fazer vendas. Normalmente os líderes ou empresários tem a falsa percepção que negócios que crescem são negócios que tem sempre mais clientes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça às 17h45 ao vivo no YouTube. E também disponível em todas as plataformas de áudio, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí agora e já deixa o like no teu vídeo. Se depois você assistir e não curtir, você tira o seu like, simples assim. Lembrando também que o podcast Lucro Certo é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E abaixo desse vídeo aqui você encontra uma página da V4 que disponibiliza para você o raio-x do teu negócio digital para que você possa observar através de um especialista da V4 como você pode alavancar o teu negócio. E eu trouxe um cara aqui que é o cara que vai esclarecer para nós aí o que... Eu vou começar provocando ele perguntando o seguinte, explica o que é Growth. Como tudo, Growth virou meio que uma modinha ultimamente, né? Todo mundo fala... Marketing adora uma buzzword, né, cara? É uma palavra da moda. Todo mundo fala o tal do Growth. Então, Rafael, LaSanne, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pela hospitalidade, obrigado por me receber. Vai ser um prazer porque eu adoro falar até para tirar esse véu de complexidade do que é Growth, né? A gente, como você falou agora, o marketing adora uma palavra da moda, adora uma buzzword. Só que quando a gente começa a entender e desmistificar, tirar esse véu de complexidade, porque pouca gente sabe o que é na prática... Sim, sim. Então, fica tudo muito mais fácil. Para começar, Growth, de novo, não tem nada. Se a gente for parar para pensar, a espinha dorsal do que a gente chama de Growth é método científico. E método científico, sei lá, Charles Darwin já aplicava método científico Descartes em 1600 e lá vai bolinha. E que, basicamente, método científico é você formular uma hipótese, rodar um experimento, analisar o resultado desse experimento... ...para ver se ele corrobora, se ele valida ou não a hipótese inicial. Trazendo isso para o nosso mundo, é exatamente isso que a gente faz. Então, a gente gera N hipóteses para resolver problemas das empresas e otimizar os indicadores de performance. Exemplo. Será que se eu reduzir os campos do formulário de uma landing page, eu aumento a taxa de conversão? Essa é uma hipótese. Eu sei se vai dar certo? Não necessariamente. Você sabe? Não. A gente roda esse teste. Impossível. Exatamente. A gente roda o teste rápido, barato, valida aquela hipótese. Para ver se, opa, a hipótese foi confirmada ou não foi confirmada. Obviamente, contudo, com análise de dados, com métricas, indicadores em cada um desses experimentos. Então, é correto a gente dizer que Growth é uma mentalidade de melhoria? É uma cultura de melhoria contínua de indicadores baseada em testes. É o uso de testes para melhoria contínua de indicadores. Se fosse para resumir em uma frase, é isso. Simples assim, né? É isso. Inclusive, a gente tende a achar que Growth é mais para marketing e vendas, porque normalmente é onde aperta mais o sapato das empresas ali. Inclusive, é porque é mais sexy o assunto, os artigos, os cases, mas se a gente ver cada vez mais as empresas sendo gerenciadas, regidas por indicadores, como por exemplo, OKRs, onde cada departamento tem suas respectivas métricas, indicadores e metas, você pode rodar um teste ou N testes para melhorar os indicadores da área de contabilidade, da área de RH, da área de compras. Mas, enfim, primeiro você entende possíveis problemas e aí gera hipóteses para se resolver os problemas, independente aonde eles estejam. Mas, sabe que, parando para pensar assim, até é razoável a gente imaginar que no Brasil tenha feito esse boom todo com a palavra, porque nós estamos num país da falta de planejamento. Sim. Então, qualquer coisinha nova vira esse auê todo, né? Sim. Agora eu quero te perguntar uma coisa, quero saber tua visão com relação a isso. nos anos de, podemos falar de 2014 para frente, até 2019, 2020 ali, meados da pandemia, vamos falar antes da pandemia, depois a gente fala depois da pandemia. Até antes da pandemia, eu tenho uma visão assim que o marketing, principalmente por conta do marketing acompanhado da palavra digital, ele foi, ele teve uma supervalorização, não que ele não seja importante, ele teve uma supervalorização no mercado brasileiro para algumas empresas e eu observo, principalmente em alguns clientes, que alguns deixaram a área de vendas de lado e supervalorizaram o marketing. Você percebe isso também em algum momento ou não? Olha, difícil dizer, mas certamente, eu acho que veio com um pouco de uma onda meio de infoproduto, né? Que teve a explosão da venda de infoproduto, o que de forma positiva fez essa democratização do marketing, mas ao mesmo tempo trouxe desafios porque trouxe o falso enredo de facilidade, fórmulas prontas e vamos ser sinceros, o marketing não é uma ciência exata, é mais difícil inclusive fazer marketing do que fazer vendas e eu vou explicar o porquê dessa ponderação e desse ponto de pensamento aqui, porque vendas é muito mais seguir processo e tarefas. Marketing tem muito mais variáveis envolvidas que estão fora inclusive do nosso controle do que a parte de vendas, né? Se o lead chega e você executa N tarefas, faz contato, faz follow-up, qualifica, como rege o figurino de um funil de vendas, a venda é uma consequência de tarefas bem realizadas que consequentemente geram a venda, né? Então é mais fácil de estruturar numa caixinha fechada de tarefas, de framework. Já quando a gente fala de marketing, que é a geração de demanda, a gente está falando de contexto, a gente está falando de oferta, de produto, de segmentação, de copy, de posicionamento, de áudio, de vídeo, de imagem, são tantas variáveis que é difícil você colocar isso numa caixinha, numa prateleira como é uma maquininha de vendas, né? Então por isso inclusive lá no Sales Club a gente implementa a máquina de vendas, mas é muito difícil transpor isso para uma máquina de demanda, porque tem muito mais variáveis, algumas sob o nosso controle e muitas fora do nosso controle, que é difícil você ter previsibilidade como você tem em máquina de vendas. Então eu sim considero bem mais desafiador gerar demanda qualificada do que montar um pipeline qualificado de vendas. Rafael, quando você fala a máquina de vendas, para o cara que está nos assistindo, ele pode ter aquela ideia de que eu compro e instalo na minha empresa e ela vai fabricar vendas aqui, né? O cara está achando que a coisa é tão simples assim. Quais são os elementos e os componentes de uma máquina de vendas assim bem estruturada da forma como vocês propõem no Sales Club? Óbvio que para começo de conversa não é algo que vai encaixar para todo mundo que a gente vai falar. Não é uma fórmula. Exatamente. Então a gente tem que entender regra e entender exceção. Sim. Eu digo assim, não é uma fórmula, é um Lego e eu vou montar essas peças de acordo com o meu negócio. Vamos partir do princípio que é organização de funil de vendas, a especificação de responsáveis, quanto maior a operação de mais escala, mais especializada ela fica. Então isso quer dizer que vai ter a pessoa que vai qualificar o lead, o SDR, depois vai passar isso talvez para um closer, que é quem efetivamente vai fazer a venda. Depois tem um pessoal de CS, que é depois que o cara vira cliente, para poder fazer ele comprar mais, reter, comprar mais com mais frequência, aumentando a rentabilidade por cliente depois que ele já converteu. E diminuindo o custo de aquisição de certa forma. Exatamente. Inclusive, Sulevão, legal fazer um parênteses aqui, o funil de growth é diferente do que a gente entende como funil de vendas. Por quê? Porque quando a gente fala de funil de vendas, há pirâmide invertida, onde a gente tem a atração, a awareness, a atenção. A atenção, retenção e por aí vai. E a conversão aqui, quando fechou. Já o funil de growth... Que muitas vezes a conta não fecha. Mas aí se olhar do jeito que eu vou falar, facilita inclusive a conta fechar. Porque o funil de growth, a gente parte do princípio que quando converte, começa uma nova jornada. Sim. Uma jornada da adoção, nível de serviço... Ele é uma angulheta, é isso? Exatamente. Alinhamento de expectativa, que não adianta comprar um software seu, se eu não sei como usar. Então se eu não tenho um bom onboarding, educação, onboarding, setup, você não retém. Se você não retém e não vê valor, você dá chance, você cancela o serviço. Ninguém continua pagando um serviço ruim, concorda? Às vezes ele mantém enquanto esquece do cartão, mas a hora de cobrar ele lembra. Se você não gosta da Netflix, você cancela a Netflix. É tão simples quanto isso. Então se a Netflix não entende o seu comportamento e te entrega conteúdo relevante para você continuar vendo e vendo valor, você cancela, concorda? Então com os nossos produtos ou serviços é a mesma coisa. E normalmente os líderes ou empresários têm a falsa percepção que negócios que crescem são negócios que têm sempre mais clientes. Só que essa é só parte da história. Essa é uma falsa afirmação. Porque negócios que crescem de verdade são negócios que têm sim uma geração de demanda constante, contínua e qualificada, mas que no fundo entregam o que prometem. Têm retenção de clientes e fazem clientes felizes comprarem cada vez mais, com mais frequência, com tickets mais altos e ainda indicarem que reta o alimento funil, diminuindo o meu custo de aquisição. E não é tão simples assim você oferecer alinhamento de expectativa, o nível de serviço, encantamento, tudo isso. Aquela máxima de que é mais barato manter um cliente do que trazer um cliente novo. Eu discordo um pouco. Depende do negócio. É, exatamente, porque trazer cliente é só fazer a oferta certa. A gente adequa ali produto, oferta, grana, que o cliente vem. Rafael, como é que você vê, por exemplo, nessa onda que a gente veio falando do marketing digital, propriamente dito, e mais com esse viés do infoproduto, como é que você vê essas promessas que a galera faz? Eu acredito que tenha melhorado muito nos últimos anos, pelo menos algumas coisas que eu tenho visto no meu radar. A galera parou, eu chamo de copa e cretina, aquelas promessas mirabolantes. Como é que você vê isso no mercado? Isso depõe contra uma boa máquina de vendas? Olha, se a gente for partir do princípio que alinhamento de expectativa é o cerne de toda venda de um produto ou serviço, eu estou te vendendo, eu te entrego o que eu prometi, partindo desse princípio, está desalinhado, porque vamos ser sinceros, as promessas são muito grandes, se vende muita facilidade para algo que não é tão, né, ctrl-c, ctrl-v assim, inclusive eu brinco, adoraria que eu pudesse pegar, sei lá, o meu case com o iFood, com a Soldiers, com a Living, com a Randon e falar da ctrl-c, ctrl-v e você vai ter o mesmo resultado, adoraria que fosse assim, só que não é, porque as variáveis são enormes, como a gente falou, é contexto, é audiência, é oferta, é produto, é preço, é benefício, é argumento, né, tudo isso fazem parte de uma oferta bem feita e de elementos de expectativa, e eu acho que não é à toa que as pessoas estão cansadas dessa agressividade toda, principalmente a gente que vive nessa bolha do marketing digital, a gente fala, lá vem ele vendendo a fórmula mágica, lá vem mais um, entendeu? Com a equação milagrosa. E quanto mais promessa, que mais a gente que é do meio sabe que é menos real ainda em termos de alinhamento de expectativa, há mais um público que não tem conhecimento, que não sabe avaliar o certo do errado, que não sabe distinguir algo que é cretino, uma cópia cretina de algo que é realmente embasado em dados e fatos, essa galera vai continuar comprando, entendeu? Porque são inseguros e carentes, estão sempre em busca de uma solução mais fácil para algo que é um pouco mais complexo do que parece. O brasileiro tem a cultura do atalho, né, Rafael? Então ele vai atrás do atalho. Os teus alunos da Sales Club, qual é a principal dor desses caras? Esses caras chegam lá com qual desafio? É legal ser falado, porque todo mundo vai para estruturar a sua área comercial, que é isso que a gente se propõe. Vendas é uma dor, cara. Só que muitas vezes a gente chega lá e entende que ele não tem algo que é anterior, que é a parte de gestão, e não somente gestão de venda, né? A parte de gestão de negócios, uma estruturação... E de gestão de pessoas também, né? Gestão de pessoas, gestão de negócios, estruturação de funil de vendas, coisas que são estruturais e boas práticas de gestão de negócios antes de querer vender. É aquilo que a gente olha e fala assim, pô, isso é o básico. Exatamente, fala, cara, o mato está alto, então talvez a gente tenha que olhar isso, talvez em paralelo, porque também eu brinco da seguinte forma, cara, negócios precisam vender, né? Assim, o sangue que corre na via da empresa é venda, a gasolina do motor é venda e é muito mais fácil você arrumar a casa e problemas internos quando você tem venda e cliente e dinheiro em caixa. Eu falo, bota dinheiro para dentro, o resto você resolve. Exatamente, então essas empresas, elas vêm para estruturar e se estruturam, mas ao mesmo tempo a gente sai dali com uma trilha de gestão, melhorias de boas práticas, para que tenha um estrutural. Eu brinco que não dá para botar o foguete no espaço se não montar a plataforma de lançamento, que é o estrutural. Então precisa ter a plataforma de lançamento, tanto tecnologicamente falando, com o sistema de gestão, com o CRM, com as áreas com suas métricas, com talvez gestão baseada em OKRs, indicadores claros por cada área, metas, não tem metas, tem negócios milionários, gigantescos, que não tem meta bem definida, porque aí se não tem o alvo, ele não consegue calibrar a mira, nem como a gente chega lá, né? Então a gente percebe que às vezes tem gaps maiores do que só a venda ali, e que é muito comum, assim, empresas grandes, familiares, que cresceram em mercados talvez não tão competitivos, e que estão cada vez mais competitivos, economias mais abertas, e que agora estão precisando fazer direito. Caso contrário, pode ser que tenham ventos não tão favoráveis, ventos não tão favoráveis ali na frente. Então sim, obviamente todo mundo vai com uma dor de vendas, mas muitas vezes a gente entende que existem problemas predecessores à área de vendas. A gente, muita gente aqui, grupos de mentorias nossos, treinamentos e tal, uma das dores que a gente observa também dessa galera é a contratação de vendedor. Como é que vocês tratam isso lá? Porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui e tem essa dor de vendas, tem a dor de contratação. Sim, sim. Como é que vocês ajudam nesse sentido? Tem alguma pegada nesse sentido? Não, tem. Porque tem óbvio que todo o, vamos dizer assim, entendimento de perfil, para poder primeiro entender se aquela pessoa tem um perfil para estar sentado numa cadeira de vendas. Não é todo mundo que tem sangue para trabalhar com vendas, vamos ser sinceros. Vendas, cara, eu acho uma posição tão estratégica, mas infelizmente muita gente não olha para vendas como isso. Tem cara que fala, eu vou ser vendedor, não arrumei nada, vou ser vendedor, mas vendedor não é assim. É o vendedor... Por oportunidade. Exatamente. Ou nem sei se é por oportunidade, que é por necessidade. Contextual. Contextual. O contexto transformou ele no vendedor e quando ele estruturar, ele vai voltar a fazer o que ele fazia. Assim, em termos de profissional. O Conso sempre brinca, me mostra o vendedor que estudou como médico, que eu te mostro o milionário. Sim. Entendeu? Porque no fundo é isso. Vendas é quem tem aptidão ou poder do oratório, do convencimento, só depende dele escolher onde ele quer chegar. Concorda? Porque é um superpoder, se a gente for parar para pensar. E partindo do princípio que tudo é venda, eu brinco, todos nós somos vendedores. Além do Sales Club, que tem empresas de capacitação para gestores de venda, eu sempre fui vendedor, sempre fui empresário. Minha primeira empresa eu abri em 99. E como empresário, se eu não vendo, o negócio não funciona. Então todos nós somos vendedores. Quando você parte, quando você entende isso, você começa a dissociar a venda do papel do vendedor em si. Você fala, cara, se você quer convencer seu filho... A venda do papel do chato, né? É, exatamente. Assim, você quer convencer seu filho a comer o jandar? Você vai fazer um processo de, cara, tentar trazer argumentos para ele vender a ideia que ele precisa jantar, etc. Você quer convencer a tua moleque que quer jogar futebol com os amigos na quinta-feira de noite, você vai fazer os argumentos de venda necessários para convencê-la de que você quer. Então, cara, está todo mundo vendendo toda hora. E quanto mais objetivo, persuasivo, com mais repertório você tiver, melhor vendedor você vai ter que ser. E quanto mais... O vendedor você será, né? E quanto maior a variedade de argumentos visando a resolução de um problema específico, maior a chance. Então, por isso que lá no Seus Club a gente ensina frameworks de venda, né? Poxa, como que você... Espincelem, como que você ouve mais do que você fala, como que você entende dor, entende onde que ele quer chegar, o cliente. E aí sim você, com essas informações, te dão o arcabouço necessário para você partir para o ataque e fazer uma venda bem feita. Vocês ajudam nesse processo de capacitação do vendedor. Não só a estruturação da área comercial, trazendo as especificidades dos cargos dentro de um time de vendas, trazendo método, desenhando script de venda, configurando funil comercial, mas treinando o time que vai estar na frente. Primeiro, para o cara que talvez seja um SDR, como que ele vai qualificar do jeito mais rápido, eficiente e barato possível. Já o closer, como que ele vai lidar com objeções, entendimento de dores, para que ele possa também ter um processo de fechamento de venda mais rápido, mais eficiente, mais barato. Então, tudo é para capacitar todas as etapas dessa cadeia e o processo por trás para amarrar isso. Então, o Seus Club faz exatamente isso. Na agência, é o contrário. Quer dizer, o contrário não. A gente gera a demanda para fazer com que esses leads cheguem na área de vendas. Mais qualificado. É complementar ali. É, eu digo que antigamente, Rafael, tinha uma discussão muito grande entre a área comercial e a área financeira. O financeiro não aprovando o pedido do cliente, isso e aquilo, sempre teve essa discussão. E de uns anos para cá, essa discussão mudou de área. O financeiro está quieto no canto dele e a rinha, podemos dizer que é uma rinha aí, é uma rinha marketing vendas. Total. Como trabalhar essa cultura, cara, dentro das empresas? Porque eu observo que isso é um puta desafio também. Total, total, total. Assim, é... Quem nunca... A venda sempre tem aquela história, eu não vendi porque o lead é desqualificado. Exatamente. Quem nunca sentou numa mesa onde está um apontando o dedo para o outro, marketing falando, cara, estou gerando um banho de leads, vocês não estão vendendo. E aí a venda fala, cara, mas seus leads são uma droga. Você está gerando os leads com baixa qualificação, a gente não consegue vender. E agora, para falar a verdade, essa integração entre marketing e vendas, tem muitas empresas que estão colocando as pessoas no mesmo espaço físico. No mesmo ambiente. Sabe, assim, e outra coisa, eu trabalho com a cultura de experimentação, com testes. Então torna tudo isso um pouco mais fácil de ter essa proximidade. Eu trabalho gerando demanda e geração de leads para várias empresas que recebem esses leads. Como que a gente faz? Primeiro tem que ter uma integração tecnológica, operacional, para que quando o lead chegue lá no CRM do cara de vendas, ele saiba exatamente de qual campanha, de qual grupo de anúncio e de qual anúncio específico veio aquele lead. Isso é fundamental. E aí a gente consegue calibrar a mão. Porque eu falo, ó, vendas, acabei de subir um teste agora, com parâmetro 1, 2, 3, 4, ainda não abri a torneira, tá levinho aqui, teste, avalia para mim a qualidade dos leads que chegam desse teste. Olha só esse, eu quero só esse parâmetro aqui de campanha. Aí vendas olha e fala, ah, pô, a gente ligou, não tá muito legal e tudo, eu falo, ótimo, então não tá qualificado. Cancela essa campanha, ó, subiu um novo teste com parâmetro XYZ, vírgula 2, analisa a qualidade dos leads desse parâmetro específico. Aí vendas fala, cara, liguei para três caras e tá quente. Essa é a boa. A gente fala, que bom, desabilita o resto e começa a abrir a torneira ali. Abre a torneira e investe com dó, sem dó. A campanha que efetivamente gerou o lead minimamente qualificado que eles precisam. Então, se não tiver essa dinâmica entre a geração na demanda e vendas, vai todo final do mês se perder aquele trabalho inteiro. Procurando o culpado, né? E um apontando o dedo para o outro, exatamente. E outra coisa, isso tem que acontecer em tempo real. Porque, ó, acabei de subir, olha agora os leads. Porque marketing e vendas é uma máquina que muda meio que, cara, assim, de forma rápida, contínua e não necessariamente, inclusive, aquela campanha que estava gerando leads de qualidades ontem vai gerar amanhã. Então, toda hora, inclusive, marketing tem que ficar testando novas campanhas para ter coringa na manga. Porque se algo parar de performar, alguma coisa tem que entrar no lugar, entendeu? A gente pode dizer que a velocidade é um ponto fundamental. Velocidade e resiliência desse profissional que está à frente disso. Olha, eu vou afirmar categoricamente, tá? Isso eu posso afirmar sem nenhuma dor no coração. Se você pega aqui, nos últimos 10 anos, todas, todas as empresas que viraram unicórnios, né? Que passaram de 1 bilhão de dólares de valor de mercado no Brasil ou no mundo. Todas. Trabalham com testes contínuos, tomadas de decisão baseadas em dados e tudo em alta velocidade. Ponto final. Você pode chamar isso de growth ou não. A Amazon faz isso e não fala que faz growth. Ok. Mas ela faz growth. Porque exatamente essa que é a premissa do growth. É você estar testando muito, tomar suas decisões todas baseadas em dados e não em achismos, em métricas reais e tudo em alta velocidade. Então, eles fazem testes em altíssima velocidade. Porque existe uma perda muito grande. Os testes, a maioria dos testes vão dar errado, inclusive. Então, se a gente bota aí que, sei lá, 50% dos testes vão dar errado ou vão... Ou mais, né? Ou serem conclusivos, se eu não for rápido, gera um nível de frustração muito alto. Então, a gente sempre briga, inclusive, quando a gente está lidando com o cliente ou fazendo algum trabalho de mentoria, educação. Cara, o cliente tem que fazer pelo menos um teste por semana. Porque se não consegue fazer um teste por semana, não vai conseguir implementar essa cultura de velocidade. Porque depois que você consegue implementar um por semana, e aí consegue gerar um ou dois resultados positivos, você já fica estimulado para poder aumentar a velocidade. E aí, claro, quando você vai vendo a melhoria contínua acontecendo, aí você vai querer cada vez fazer mais e se estruturar para fazer melhor. Rafael, eu tive isso em dois dos meus negócios aqui, com muitas campanhas online. Na pandemia, nós tínhamos uma, eu vou dizer assim, uma bolha de usuários na internet. Antes da pandemia. Com a pandemia, estava todo mundo em casa, não tinha o que fazer. Foram para onde? Para a internet. Digital. Internet é o mundo. Então, essa bolha, ela quase que ampliou três vezes o tamanho dela. E isso, naturalmente, fez com que aparecesse muito mais lead desqualificado. Por mais que você segmentasse campanha, fizesse todo esse processo. Vocês sentiram isso também ali, 21, 22 também? O impacto disso? Inclusive, são dois movimentos, Sullivan, que são consequência disso que você falou. Porque uma é mais pessoas, outra são mais empresas. Sim. Então, inclusive, em termos de... Se você for pensar, as redes, como Meta, Facebook, Instagram ou Google... É legal você falar isso. Eu tinha pensado sobre a perspectiva de mais pessoas, não de mais empresas. São leilões. Sim. E quanto mais empresas disputando a mesma quantidade de internautas... A gente está falando, sei lá, 200 milhões, 150 milhões de internautas. Só que cada vez mais empresas estão disputando a mesma quantidade de atenção no seu feed. E como é um leilão, vai aparecer quem paga mais alto o lance. Então, naturalmente, a gente viu... A gente já vinha vendo, porque naturalmente cada vez vem mais empresas entrando. Só que como a curva de novos entrantes foi muito rápida, a gente viu um aumento no valor do custo por lead das campanhas crescer 20%, 30%, 40% em 2, 3 meses. Porque o leilão ficou mais pressionado. E isso é um choque de realidade difícil de entender, de ouvir, porque dói, porque só vai piorar. Se a gente pensa que hoje em dia ainda o PIB não é digitalizado, nem 30% das empresas devem investir na internet. E quando eu falo isso, não é no Brasil, é meio no mundo. É verdade. Você pega isso nos Estados Unidos, acho que não há metade das empresas que anunciam. Porra, para mim, não tem novidade. Eu anuncio no Google desde 2007, 2008. Você nunca viu o custo cair. Nunca viu. Não, só vi subir. Novidade nenhuma. Exatamente. E aí que é a questão. A gente não pode ir contra uma tendência que é de mercado. É só uma tendência de mercado. Ponto final. O que a gente pode é brigar contra essa tendência. Aí eu vou perguntar a você e a audiência. Você acha que é mais fácil, rápido e barato a gente testar muito para encontrar um anúncio que brigue contra essa tendência ou a gente fazer uma campanha caríssima de longo prazo que vai ficar seis meses rodando para a gente ter a resposta? É muito mais fácil testar. É quase que óbvio isso. Só que não é o que acontece na prática, porque existe a cultura de campanha. Nós e o mercado temos uma cultura de campanha. Você não senta com a tua área de marketing ou com a tua agência e fala qual o meu plano de testes com esses indicadores nas mãos, com essas verdades que são números nas mãos, a gente definir as nossas campanhas. Não, você senta para ouvir o seu plano de campanha. Qual é a nossa campanha. Exatamente. Verdade, verdade. Então também tem a educação de nós, gestores, líderes, etc. para poder cobrar isso, não só da nossa área de marketing, como dos prestadores de serviços que a gente está contratando. Porque até então existe a cultura de campanha e não a cultura de testes. Aquela história, não discute, testa, né? Exatamente. Eu brinco que inclusive para a gente que é líder, gestor, etc. É um seguro. Porque quando eu testo, eu estou evitando de gastar tempo, energia e dinheiro com coisas que não se justificam. Sim. Concorda? Então para a gente isso é fundamental. Porque o nosso dinheiro é muito suado para a gente estar rasgando, fazendo campanha sem saber que vale a pena fazer aquela campanha. Você acredita que esse movimento da internet traumatizou muito empresário que tentou se posicionar na internet naquela época justo no momento de rampagem de custo de lead? Ao mesmo tempo com a venda de que tudo é muito fácil e não é tão fácil assim? Com certeza. Sim. Né? Assim, é... Cara, eu sou dono de agência. Ninguém me procura se estiver tudo indo bem. Concorda? Normalmente o cara procura traumatizado. Claro, está todo mundo lambendo as feridas. Sejam por iniciativas próprias, onde ele tentou internamente fazer, ou ele vende outras relações com outras agências também. Que foram complexas e pra aí vai. Exatamente. Então eu brinco com o meu time que eu falo, gente, a gente é bombeiro. Nosso papel aqui é ser bombeiro, é apagar incêndio. Ninguém nos procura porque está voando. As pessoas nos procuram, as empresas nos procuram porque elas estão com dificuldade, porque está doendo. Então a gente tem que saber lidar e ser empático nesse sentido, porque todo mundo vem um pouco machucado, traumatizado, entre aspas, quando chega na gente. A gente tem que saber lidar com isso, entendeu? Ah, e desculpa, desculpa, só para terminar a linha de raciocínio. Isso é muito realista. Ser muito realista com o cliente, entendendo que tanto faz o que eu acho, que a gente vai rodar 5, 50, 500 ou 5 mil testes para ter as verdades que vêm dos números. E não é o papo do guru, não é uma fórmula mágica, não é nada disso. É o campo de batalha. O papo do guru foi o melhor de tudo. E eu não posso te garantir, inclusive, se eu vou encontrar o resultado na primeira ou na oitava semana. Porque os testes que vão trazer isso não é meu feeling ou não é o que eu acho. Mas isso para o empresário, cara, é um puta desafio ele aceitar isso. Super desafiador. É um puta desafiador. Dependendo do nível de maturidade que esse cara tem de mercado e de marketing, ele entende. Do contrário, ele não entende isso. Posso dar um exemplo real? Opa, por favor. Você pega Randon. Randon, né? Porque todo mundo que já viajou na estrada já ficou atrás de um caminhão. Lona de Randon ali. Lona de Rondon. A Randon também tem produtos financeiros, consórcios, empréstimos, etc. Banco. E eles internamente estavam sofrendo para gerar lead qualificado para esses novos produtos, até porque eles não tinham essa expertise dentro de casa. Sim. Porque eram novas unidades de negócio. Ou nem eram reconhecidos como isso, né? Perfeito. Obviamente. Exatamente. E o time de marketing não estava familiarizado em vender para esse tipo de produto. E aí eles nos procuraram depois de já ratear lead, bater na trave várias vezes e nos procuraram. E a gente montou todo um plano de teste, de experimentação, etc. Cara, a gente testou milhares de campanhas em quase quatro meses. Só que a gente reduziu 94% o custo por lead. E aí, assim, se o cliente não está comprado no método, ele encerra antes, que ele fala Putz, eu não estou vendo. Só que uma coisa. Ele encerra pelo prazo, né? Não é porque no quarto mês, ou no final do terceiro mês, eu fiz algo incrível que reduzi 90 e pouco. Não, eu fui reduzindo aos poucos. É gradativo. Até a gente chegar depois de três meses e falar, cara, agora o nosso custo está ridiculamente barato. Vamos cobrir investimento nesse tempo que a gente perdeu todo. Então, pega esses três meses que a gente estava gastando verba de teste, não estava escalando ainda, porque a gente estava validando. E aí, agora que a gente tem uma campanha que tem indicadores dentro da nossa meta, que a gente sabe que essa campanha tem escala e está dentro do custo, agora é botar um caminhão de dinheiro. Mas o empresário não... E aí, eles cobrem esse tempo de testes com investimento, porque eles estão seguros em botar. E em dois, três meses, a gente fez um ano inteiro de geração de lead. Mas o empresário mais emocionado, ele não espera tudo isso, né? Nossa, é muito difícil lidar dessa forma, porque é uma dinâmica difícil, entendeu? É uma dinâmica difícil. Inclusive, existe uma curva de prazo barra investimento nos testes. Quanto mais eu invisto, boto na frente, mais testes eu consigo fazer em paralelo. Então, teoricamente, eu tenho a resposta mais rápida. Você encurta. A curva de aprendizagem diminui. Uma coisa, se eu tenho um verbo para rodar cinco testes, outra coisa, se eu tenho um verbo para rodar cinco mil testes em paralelo, eu vou ter a resposta mais rápida, certamente, se eu rodar cinco mil testes. Só que o empresário precisa estar super seguro e, normalmente, eles são conservadores. A gente também entende isso. Então, normalmente, a política de testes, os sprints de teste, eles são com verbas conservadoras. Para o cliente também falar se sentir seguro em botar. E é verba de teste. A gente não está falando de grana em grana pesada. Pelo contrário, a premissa do teste é ser rápido, curto e acessível. Então, a gente valida gastando... Até porque é teste, né? Exatamente. Então, a gente valida premissas, indicadores, tentando gastar o mínimo possível do jeito mais rápido possível. E aí, depois que a gente encontra a campanha vencedora, você, cliente, o cliente fala, agora eu estou seguro em botar dinheiro porque vocês encontraram a campanha que está dentro da minha meta, entendeu? A gente escuta muito o cara falando assim, tudo eu consigo vender na internet, absolutamente tudo e tal. Eu já tive várias conversas, por exemplo, com assessor de imprensa. E o cara fala assim, cara, uma vez recebi um cliente e ele queria que eu fizesse assessoria de imprensa. Pô, o cara é uma empresa de dobradiça. Cara, pô, como é que eu arrumo notícia para dobradiça? Ou seja, é um tema meio que finito. Chega uma hora que mais eu vou falar de uma dobradiça, né? Você já recebeu algum cliente assim que você falou, por onde eu vou começar a anunciar esse cara na internet? Com dificuldade de canais? Sim. Inclusive, modelos de negócios, né? Assim, você não vai vender, por exemplo, uma máquina hospitalar que vale milhões de reais. No Instagram. Numa venda complexa, técnica, de ciclo longo, auto ticket. Do mesmo jeito que você vende o e-commerce, de uma venda por impulso ali, que é clique e compre. Sim. Sabe? Então, primeiro é entender o próprio perfil do produto ou serviço que está sendo vendido. Porque um, você vai ter que fazer um projeto muito mais de ABM, de account based marketing, venda para grandes contas. E o outro é, cara, porradaria de venda por impulso, compra por impulso, venda direta, resposta direta. Rápida e direta. Então, primeira coisa é entender isso. Né? Assim, segunda coisa que eu acho que é um predecessor que é muito negligenciado nos negócios é quem é o perfil do teu cliente ideal. Porque o cara fala, não, eu vendo para todo mundo. Eu falo, não, 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 não. Você não vende para todo mundo. É porque você não sabe os dados. Porque se você olhar a sua base de clientes, você vai perceber que existe alguma concentração e que tem um quê de pareto aí, que tem um grupo de empresas ou pessoas que representam 80% do seu faturamento. Sim. E é uma pena você nem ter percebido isso. Porque você está tratando todo mundo igual e tem essa galera que são os seus melhores clientes. E muitas vezes está gastando muita grana com quem não é público. Você sabe um outro problema que eu vejo, que é um puta desafio também, é a questão de canais. Mas então agora que eu vou chegar. Porque se você não sabe, primeiro você tem que entender quem. Quem. Quem é aquele cara que traz... É, eu vou saber aonde ele está. Exatamente. Então primeiro eu entendo quem me traz mais dinheiro de forma mais contínua, para me dar mais LTV, mais grana no relacionamento, inclusive talvez que me dê menos trabalho. Sim. Pode ser uma avaliação... Até para saber o cliente que eu não quero também. Exatamente. Então primeiro eu defino o perfil do cliente ideal. E aí quando eu entendo quem, aí eu me pergunto, onde? E agora que eu sei quem, onde estão essas pessoas? Sim. Esse pequeno grupo de clientes incríveis, sejam empresas ou sejam pessoas. A gente vai ver, ah, eles estão no LinkedIn, ou eles estão... Porque aí não importa o canal, porque primeiro eu tenho que entender o quem. O onde tem o predecessor do quem. E inclusive depois o como, tem o predecessor do onde. Porque aí o como é como testar canais, formas, comunicação, approach, oferta, etc. Que aí já entra no como. Então é muito importante e é muito negligenciado, porque a maioria das empresas não sabe quais são os seus perfis de clientes. Acham que vendem para todo mundo. Que são coisas que também são boas práticas de gestão empresarial. Isso não é marketing, isso não é vendas. É o que você falou, é o antes. Exatamente. Então a gente sempre, por exemplo, quando tem um cliente que não faz esse mapeamento, eu tento pegar a base de dados dele. E às vezes a resposta está dentro de casa. Se ele não sabe, eu tento encontrar quem é o perfil do cliente ideal para ele. Fazendo segmentação de clientes, análise de dados, BI, etc. E aí com isso eu falo, você sabia que é esse o seu melhor cliente? Às vezes ele fala, não, não sabia. Então ótimo, agora você sabe e é esse cara que eu vou replicar. O calibre da minha mira, onde os canais que eu vou usar. É tiro de sniper, né Rafael? É sniper, né? Total, a comunicação, porque se eu quero falar com todo mundo, eu não falo com ninguém. Mas a partir do momento que eu sei esse grupo, eu sei as dores deles, eu sei como falar o tom e me conectar com ele. Porque é um grupo específico, seja de pessoas ou de empresas. E aí isso aqui vira o meu direcionamento do marketing. Porque eu quero replicar esses caras, que são os meus melhores. Caso contrário, eu estou vendendo para todo mundo e não estou sendo eficiente. Então essa é uma pegada que... Antes de falar de canal, a gente tem que falar para quem eu quero vender. Porque o outro é uma resposta do que é. Descobri isso, está tudo muito bem desenhado. O que você... A gente tem hoje, claro, Facebook, Meta, né? Facebook, Instagram, YouTube, Google. É coisa que se chama Google, sim. Tirando esse básico, o que você indicaria que canais que você testa e que dá resultado para serviço? Ok. Lembra que a gente falou que as redes são leilões e que eles ficam cada vez mais caros? Eu estou fazendo uma consultoria aqui, tá? Não sei se você entendeu. Claro, vamos lá. Quero saber para mim. Não só para você, como para todo mundo. Serviço e educação. Então vamos lá. Partindo desse princípio onde esses canais a festa está cheia e o leilão está pressionado, a gente tem outros canais. Eu brinco que esses canais já são festas estranhas com jeito esquisito. Está lotado já. A água não está mais limpa ali. Exato. Mas existem outros lugares onde tem uma galera e a água ainda está limpa. Óbvio que tem que entender o perfil. Então, por exemplo, se você vende decoração, vai anunciar no Pinterest. Sim. Entendeu? Você está vendendo imagens. Tem moda. Você vende serviços de... Desde arquiteto, qualquer coisa que lide com imagem, tá? O Pinterest é um ótimo canal. Todo mundo que vai fazer qualquer tipo de trabalho baseado em imagem, seja de roupa ou seja de arquitetura, etc., ou moda, ou até maquiagem, sei lá, vai procurar no Pinterest. E consegue um resultado canal. E lá é muito mais barato do que as outras redes. Por quê? Porque o leilão não está tão disputado assim. E dentro de TikTok. Se você definiu que o Ken está no TikTok, teste TikTok. E outra coisa, até sem definir, testa, né? Não. Quando a gente monta o planejamento, por exemplo, de orçamento, a gente sempre deixa uma verba para teste. A de eterno, a de eterno. Seja para testar novos formatos nos canais que a gente já conhece, como o Google, etc., para testar. Ou novos canais. Não testamos o vídeo, então vamos testar. Ou testar outros canais. E aí vai desde TikTok, LinkedIn, Twitter, Pinterest. Você pode até anunciar no Tinder, entendeu? Tudo depende de você perceber que o cliente do teu cliente está lá. Está lá. Então essa que é a questão. E nessas outras redes, a água ainda está limpa, o leilão não está pressionado, não existe muito benchmark ainda de boas práticas, mas com certeza quem está testando vai encontrar respostas antes de quem não começou a testar. Com certeza. E aí quando você achar que vale a pena você ir, talvez a água não esteja tão limpa assim, a festa já esteja um pouco cheia, e o custo já não seja tão bom como é hoje. Você tem algum case específico de um canal desse assim? Tenho. Que foi disruptivo. Tenho, tenho sim. Decoração, um cliente de e-commerce, mas que isso você pode transpor, essa mesma linha de raciocínio para qualquer negócio. Não, eu estou pensando até no meu. Sim. Olhando para o Pinterest, eu posso trabalhar com infográficos dentro do Pinterest. Perfeito, perfeito. Então, a gente viu, a gente foi um dos primeiros a anunciar no Pinterest aqui no Brasil, há uns dois anos atrás. Então quando abriu essa janela de, opa, o Pinterest pode anunciar, a gente falou, cara, a gente tem um cliente de materiais de construção e decoração de casa, pô, está para a Pinterest, assim, meu Deus do céu, né? Acho que não tem ninguém no mundo, vocês talvez quando estavam arrumando essa sala aqui, vocês foram no Pinterest, salas de podcast, ideias de decoração, concorda e a gente falou, pô, vamos voar. E aí a gente fez, olha como os testes são importantes, a gente fez, claro, vamos anunciar no Pinterest, não tem como, é no-brainer. Isso é claro que a gente vai anunciar no Pinterest. Só que a gente jogava, por exemplo, a pessoa, vou ilustrar aqui, estava lá vendo sala de podcast, por exemplo, e a gente já levava ele para comprar os produtos da sala de podcast direto. Então a pessoa estava no Pinterest e a gente levava ele para o e-commerce para comprar. E olha que louco, eu posso tirar ele do Pinterest procurando sala de podcast para levar para comprar microfone. Olha que coisa louca, né? Só que aí, olha só que engraçado, a gente falou, cara, vamos voar. Qual foi o resultado? Uma droga. Por quê? Porque aí a gente tem que se colocar no lado do cliente. Quem está no Pinterest está pesquisando, não está lá no tempo, lá na jornada do consumidor, ele está muito lá no alto. Ele não está no momento da conversão, ele está pesquisando para ter ideias. Ele vai converter daqui a pouco. Quando eu digo daqui a pouco, talvez um, dois, três meses. Concorda? Ou mais. Ou mais, né? Porque decoração é uma decisão muito séria, por exemplo, quando você vai reformar um cômodo, etc. Então a gente percebeu que não é uma venda direta. E aí a gente mudou o funil. Vamos testar de novo, porque não tem como não funcionar Pinterest e decoração, concorda? Sim. E aí a gente mudou, o cara está lá vendo sala de podcast, ele ia para um artigo no blog do e-commerce falando sobre salas de podcast, os melhores microfones, a melhor mesa, a melhor decoração. Porque quando ele entrou ali... O tradicional método de educação. A gente educou, a gente ainda pode até entregar um conteúdo rico, tipo, baixe o guia das melhores salas de podcast mais incríveis, 20 ideias de salas de podcast para você, porque aí eu consigo ter o e-mail do cara, para nutrir ele. Só que quando ele visitou a página do blog, eu também marquei ele como audiência, né? Cuquei ele ali. Então eu posso fazer remarketing pelos próximos três meses, mostrando para ele produtos, que aí dentro normalmente dessa jornada, aí ele vai converter. Então a gente percebeu que era um ciclo mais longo no Pinterest, só que dentro da janela de três meses, esse cara convertia. E o custo do Pinterest é menos da metade do que o custo do Facebook. Então o que aconteceu? A gente realocou grande parte da verba que estava no Facebook para o Pinterest, a gente conseguiu aumentar, quase que dobrar o volume de mídia comprado pela mesma grana, e dobrar quase que o resultado do cliente, com o mesmo orçamento que ele tinha, rodando só no Facebook. Olha, Rafael, tem uma coisa que eu observo no... Vou chamar o empreendedor, né, cara? Muitos que a gente tem aqui. O cara, ele tem um ciclo de aprendizagem nesse mercado. Primeiro, ele não tem dado de porra nenhuma. Aí ele passa a ter dado. Aí ele vira o taradão dos dados. Ele tem dado de tudo. E aí depois eu digo que ele entra num segundo estágio em que ele não analisa os dados. Sim. Aí tem esse estágio que quando ele rompe esse segundo estágio, ele entra no terceiro. O terceiro é quando ele está analisando os dados, mas ele só analisa os dados que ele quer analisar. Você percebe isso também? Como é que vocês lidam com isso? É na Growth? É na Sales Club? Aonde que vocês... E nos dois, né? Porque existem macroindicadores e microindicadores ali. Por exemplo, em geração de demanda, que na parte de marketing, cara, o custo por lead, o retorno sobre o investimento de campanha, ou o custo de aquisição de clientes são fundamentais. Você não analisa isso, você não está vendo eficiência. Ponto final. Já que em vendas, é a taxa de conversão por cada etapa do seu funil, o índice de qualificação daqueles leads, para poder entender e dimensionar a tua área comercial e teu marketing, e também métricas da porta para dentro, como o LTV. Qual é a tua taxa de retenção de clientes? Quanto que o cliente te gera do primeiro dia, em média, até o último dia que ele continuou pagando? Porque muitas vezes o empresário, ele quer pagar a conta da mídia no primeiro mês que o cara está entrando, que o cliente, ele quer zerar o custo de aquisição, exatamente no primeiro mês. Enquanto o cara fica dois anos pagando aquela mensalidade. Então, sei lá, se você tem uma academia que custa R$100 por mês, e você fica dois anos pagando, o meu LTV é R$2.400. Por que você quer pagar a minha aquisição no primeiro mês que é R$100? Está errado. Está diluído. Se eu não sei qual é o LTV, eu tenho sempre uma falsa percepção que o meu marketing está muito caro. Concorda? Mas se eu sei o meu LTV, eu falo, cara, a minha rentabilidade média por cliente é R$2.400. Então, eu posso até canibalizar, talvez, os dois primeiros meses. Sacrificar o primeiro trimestre. Exatamente. Porque depois que vai gerar a minha rentabilidade, normalmente varejo ou e-commerce, eu brinco que é quando o cara faz a segunda venda. Mas isso aí, o cara também tem um outro problema lá na frente. Ele tem que ter segurança do produto dele. Total. Porque senão ele canibaliza no primeiro trimestre, e depois ele não retém, ele tem um desafio também. Se ele não tem a métrica do LTV médio, se ele não tem a métrica da taxa de recompra, se ele não tem a métrica do histórico, fica muito difícil ele ter essa... As três regrinhas. É. Testa, dado e validação. Então, esse nível de maturidade em gestão empresarial, a gente está vendo cada vez ficar mais bacana, se a gente for parar para pensar. Tem melhorado bastante. Existem vários... Você educa. Você está educando o mercado. A gente está falando aqui, a gente está educando. Óbvio que ninguém vai sair daqui sabendo, sendo mestre dos magos do que é growth, ou em difunil de vendas. Não é isso. Mas sabe pelo menos a importância. É o desconforto que gere a pulga atrás da orelha para você... Cara, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso, eu vou pesquisar um pouco mais, ou vou contratar alguém, ou eu vou parar para estudar, porque hoje em dia tem canal de estudo para tudo. A gente não estaria tendo essa conversa aqui cinco anos atrás, por exemplo. Não, não. Você sabe que uma coisa que eu falo é a seguinte, cara, se você escutou algumas siglas aqui, não entendeu nada... Ótimo. Ótimo. Beleza. Que bom que você descobriu essa sigla, agora vai aprofundar, porque você precisa saber disso. Se você tem uma empresa, se você tem uma área comercial, se você quer tocar uma área comercial, toca uma área de marketing. Se você não entender alguns termos aqui, cara, você precisa estudar isso. É indispensável. E olha que a gente não está aqui fazendo chuva de buzzwords. Não. A gente não está aqui falando tecniquês. Estamos falando básico, inclusive. que é a receita média gerada pelo seu cliente do primeiro até o último dia do relacionamento com a sua empresa. O CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Ou o CPL, que é o custo de aquisição do lead. São coisas que, estrategicamente, eu vou falar que todo gestor deveria saber. São coisas simples, cara. É o básico, é o básico. É o básico, é o básico. Sim, é tipo isso mesmo. O cara tinha, tinha não, tem obrigação de ter esses números na ponta da língua. Se ele quiser ter uma gestão de alta performance baseada em dados e métricas que trazem respostas mais razoáveis e racionais do que achismos. É assim, eu digo que é até razoável a gente aceitar que muitos empresários não têm esses números ainda, porque isso é uma coisa um tanto quanto recente no mercado. Perfeito. Podemos dizer que de 2016, 2017 para trás não existia isso quase. Não só. Ou existia de uma forma muito, em nichos muito específicos. É interessante você falar isso, porque eu acho que é um movimento que ele tem desde a parte educacional, que é o nível de consciência do líder barra gestor, como também a parte tecnológica. Sim. Que hoje em dia nós temos CRMs, sistema de gestão, que são super acessíveis. Tem ferramenta para tudo, né? Cara, do freemium, que é gratuito, sei lá, até X usuários e vai te atender quando você estiver saindo do zero para um, até o que é acessível quando você está começando a se estruturar. Então, mesmo pequenas empresas conseguem ter minimamente as ferramentas necessárias para poder passar a ter dados que vão ajudar os líderes e gestores a tomarem decisões mais acertadas. Há 15 anos, cara, se você quisesse qualquer sisteminha dentro de casa para controlar qualquer coisa, você tinha que contratar um programador, o cara normalmente vinha com alguns módulos prontos que ele já tinha, adaptava, customizava aquilo para você e você ia apagar os olhos da cara para lidar com aquilo ali. Hoje, você tem software para tudo. Exatamente, exatamente. Então, óbvio que também traz uma... traz uma gama de opções onde o próprio gestor fala tem muita coisa acontecendo, tem muita ferramenta. Tem demais e perde o foco. Eu prefiro que tenha mais do que de menos. Porque aí também é o mesmo trabalho de educação, pesquisa de mercado, engenharia reversa, vê o que o seu concorrente usa, vê o que os seus pares usam, entendeu? E esse processo de aculturar o vendedor também, a usar CRM, também é outro desafio nas empresas. Suivan, caramba, cara. Isso é terrível. Inclusive, eu vou falar algo que às vezes dói, né? Um dos maiores problemas de times comerciais é o Rockstar, é o vendedor Rockstar, que ele é muito bom, mas ele não tem método. E aí, como ele não tem método, primeiro, ele começa a contaminar os outros vendedores que têm que ter método. É assim, ó, eu vendo sem fazer isso aí. Exatamente. Então, isso aí não funciona. Exatamente. Cara, isso é foda. Então, é essa mensagem que ele está passando. E aí, inclusive, no Sales Club, o que a gente faz? Esse cara, ele é um câncer nas áreas de venda. Ele é um câncer. Ele é um câncer. Porque eu prefiro contratar um cara que performa 50% do que ele, mas ele segue o processo... E aí é previsível. Eu consigo escalar, eu boto um a N. Exato. Esse cara é imprevisível, entendeu? É o processo. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem que dar um passinho pra trás no tabuleiro, fazer aquela velha curva em J, onde a gente vai dar um passo pra trás pra depois crescer. Cara, tirando esses rockstars da equação e trazendo processo, previsibilidade. Que é o que... Escala tem que ter isso. E pra trazer escala, tem que ter processo e previsibilidade. Senão, você não consegue escalar. Porque aí você não consegue ter um rockstar desse, o cara não preenche dado. Você não vai ter dado, você não vai ter métrica, você não vai ter verdade na mesa pra te trazer previsibilidade. Se você tiver meia dúzia de cara assim, você é refém. Total. Você é refém. Antigamente, o vendedor é o que tinha carteira de clientes, ele levava carteira de clientes. Hoje em dia, não. Ele tem que ter método e processo. Exatamente. Então, eu prefiro gente que performe menos, mas que são replicáveis. E aí, eu consigo escalar com previsibilidade do que o cara que é o super vendedor, mas que ele é uma ovelha negra. Eu chamo de rockstar, você chama de rockstar, é verdade. Exatamente. Que é o vendedor rockstar, rockstar, que não tem método, mas ele é muito bom. Esse cara é difícil. Cara, puta papo. A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre isso. Quero agradecer. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou aqui adorou o papo, cara. Foi um prazer e já te falei. Vou lá no Sales Club. Pode ter certeza que em breve estarei lá. Espero vocês, espero todos os gestores, líderes e empresários que estejam nos vendo. Como eu falei, não estou aqui pra vender nada, estou aqui pra poder também entregar. Deixa o teu Instagram. Partindo do princípio, que quem achou interessante, vai me procurar. Meu nome é Rafael LaSance, eu tenho empresas de gestão de vendas, treinamento em vendas, tenho agência também. É engraçado que eu fui o primeiro cara a falar de growth aqui no Brasil há mais de 10 anos atrás. Primeiras palestras de growth, quem fez fui eu. Primeiros cursos de growth, quem fez fui eu. E a primeira agência de growth, fui eu que fundei. Então, tipo, cara, é isso que a gente faz. E faz bem, né? Assim, é desafiador? Com certeza, mas ninguém no mercado operou tantos clientes e testa tanto por cliente como a gente. Assim, eu posso afirmar categoricamente, a gente faz mais de 1.500 testes por mês nos nossos clientes há sete anos. Então, coloque isso num histórico, é pra ver a quantidade de número indicador que a gente não gera. um bocado de teste. E mesmo assim, é desafiador. Sim. Mas brincadeiras à parte, é só procurar Rafael Lassance ou R. Lassance que me encontre em tudo que é lugar e quem sabe a gente não se encontra por aí. Prazer, cara, recebê-lo aqui. Esse foi mais um podcast do lucro certo. Então, se inscreve no canal e lembre que nós também estamos em todas as plataformas de áudio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri